Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 2º Marcos, capítulo 12, versículo 28b a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, Primeiro é este, ouve, ó Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com toda tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fasile da salvação, glória a vós, Senhor. Legenda Adriana Zanotto